...serão os representantes do time. Estão com a resposta de responder as perguntas que eu... Aline, mão esquerda, no Brasil. Pela, lá. Ô, louco, bicho, que retaguarda tem o Brasil, meu. Agora vamos para o time azul de Oswaldo. Mão esquerda, na Argentina. E a plateia ali atrás vai ao delírio. Gostosa! Que beleza! Vamos para o time azul de Oswaldo e Fabi. Mãozinha da Holanda. Divide a Holanda aí com ela. Haja alongamento, hein? Vamos para a terceira... Quero ver agora. Eita, Lelê. Faz uma capoeira. Ui, Lelê. Como num passo de tango. É um duplo twist carpado, meu irmão, cravado. Nossa! Ô, brincadeira essa fera! Vamos! Tem um... Agora, pé direito na Alemanha. Não, tá longe, né? Aí, não. Eita! Aí! Maravilha! Estica mais, estica mais. Tem que estar aí. Time azul na roleta. Loucura, loucura, loucura. Qual país foi derrotado pelo Brasil na... Mão esquerda na Alemanha. Nossa! O jogo está empatado. Eu sei que daqui dá pra ver a Xexênia. Então, devido a problemas, não foi o anfitrião. Que país é esse? Nossa! Outro bicho! Isso aí, Bárbara! É isso, braço! Tô voltando pra lá na outra areia. Pera aí, tem que ver a resposta. Tem que ver quem acertou a resposta. Brincadeira essa fera! Tá com pé na Colômbia ou tá com pé na Alemanha? A resposta está exata! Segunda rodada, vamos pra você, Melão. Agora eu recupero, né? Agora você recupera. Ela errou. Resposta... Exata! A pergunta é... Brasil! Brasil? Dessa! A resposta está certíssima, infelizmente. Nessa copa! Nessa copa! Nessa copa de 2014. Não ajuda nada, não! Não ajuda! Não vem roubar, não, gata! A resposta está certa! Olha o João, como é que fica! Olha a situação do Brasil! Agora é com você. A pergunta é... Pra ela vai ser difícil. Esse é o jogo! É, Labelão, é você agora! A pergunta é... Em que país joga Miroslav Klose? Pé direito na Alemanha... Peraí, Miroslav, Miroslav! Pé direito na Alemanha... Graças a Deus! Você vem, ó lá! Tchau! 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 Tchau!